Música Com a revolução dos partidos chamados nanicos, pode estar surgindo uma terceira via na política criana. A união do PDT, PSDC e PRB, o grupo político ganha força. A crise e a reforma política que se avizinha os uniu. Dentro da Assembleia Legislativa, perceberam que tem condições reais de se tornar uma força importante, desde que se mantenham unidos. E foi isso que fizeram. Eles estão tão coesos que decidiram que se o governo retirar o cargo de um deles, todos entregarão. E aí será a ruptura total. Eles têm três nomes para disputar a Prefeitura de Rio Branco. Luiz Tchê do PDT, Heber Machado do PSDC e Diego Rodrigues do PRB. Mas não descartam a possibilidade de negociar com uma das duas forças políticas, colocando um desses nomes para vice-prefeito. Música 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 Música